Música Volta, eu fui tomar uma asinha, né? Porque ele está me contando coisas e está me ensinando que eu sinceramente não sabia. Eu sou uma simples jornalista, ele é um psicólogo, ele está dizendo que está certo. Então está certo. Então o senhor estava dizendo que... Existe adultério terapêutico. Então me fala o que é isso. Quantos casamentos se mantêm porque o homem ou a mulher tem oportunidade de ter um caso fora do casamento? O casamento é bom, mas não se sustentaria pela falha sexual. Havendo aquela presença sexual externa, a pessoa se equilibra. A pessoa se sente até melhor esposa, melhor marido, porque sente um pouco de culpa e compensa isso em casa com qualidade. Mas isso o senhor está dizendo o seguinte, é lá e cá. Lá e cá. É o homem e a mulher. É, eu não estou sendo machista nem feminista. É lá e cá. Aí, se tiver aquele negócio que ele tinha lá fora, melhor aqui. É isso que o senhor está dizendo? Na maioria dos casos, sim. Em muitos casos, pelo menos. Bom, eu acredito no seguinte, e quando embola no meio do campo, porque aí está em casa e lembra no docinho de coco lá de fora. Qual o problema? Vai azedar. Não vai azedar nada. Não vai azedar nada. O cara está com a mulher na cama, ele está pensando numa gostosa da televisão. Azedou? Então, o senhor acha que é normal? É normal. O normal, o anormal é se reprimir. Sabe, se a repressão sexual... Deixa eu colocar de outro jeito. Não existe certo nem errado como valor absoluto. Tudo tem um valor relativo. Isso depende das circunstâncias, depende do lugar que você vive, do país que você vive, da cultura. Então, as coisas variam muito. Dizer que trair é errado, é um conceito muito equivocado. Qualquer coisa não é nem errada nem certa. Depende do contexto. Então, as regras que nós seguimos são arbitrárias. E mais, só para quebrar um pouco o clima. Diz que Moisés, quando desceu lá do Monte Sinai, com as tapas de mandamentos, falou para o povo, tem duas notícias para vocês, uma boa e uma má. Qual é a boa, senhor? Eram 15 mandamentos, eu consegui reduzir para 10. E qual é a má? O adultério ainda está na lista. Doutor, doutor, pelo amor de Deus. Bem, então... Falou de mais 10, né? 10 mandamentos. Não, é tudo bem. Eu só estou dizendo, estou querendo saber, porque elas me fazem as perguntas e eu trago para o senhor. Né? Então, eu só estou assim, meia tonta em saber amar duas pessoas. Pode. Tudo bem. Tá certo. Muitas das vezes o casamento vai mal, mas se tem uma coisinha lá do lado de fora, compensa. E aí, isso dura, doutor? Dura, dura muito. Dura a vida toda. Tem grupos diferentes, se você quiser saber. Tem grupo que faz swing, troca de casais. Isso não é traição, porque o cônjuge está vendo o outro transar com outras pessoas. Mas aí, eu não entendo isso. Não precisa entender. Só aceitar. Então, eu ia ficar de cabelo em pé. Não serve para você. Eu ia levantar o cabelo da peruca. Porque são tuas regras, mas aquelas pessoas têm outro conjunto de regras. Tem outro grupo chamado poliamor. Você pode amar várias pessoas sem compromisso com nenhuma. Então, acontece isso. Não é mistério. Mas amor sem compromisso, doutor? Por que não? Quanto a gente ama, não casa, não noiva, não faz nada. Você pode amar até a distância. Não tem compromisso. Compromisso é social. Botar aliança no dedo, dividir a despesa. Essas coisas são coisas sociais que podem ou não existir. Depende do lugar que você viva. Os árabes podem casar com quatro mulheres. É errado ou não? Lá está certo. Aqui seria um absurdo. Tudo é relativo. É, doutor, mas eu não sei. Olha, eu sei lá o quê, sabe, doutor? Rasga teu livro de regras. É o que eu vou lhe dizer, porque realmente eu estou lhe fazendo as perguntas que as minhas companheiras ligam para a nossa produção e pedindo que perguntasse o senhor. Eu aposto que muitas delas estão concordando comigo pela experiência pessoal delas, dessas suas amigas que pedem. Elas estão concordando comigo. Elas não se permitem concordar, assim, publicamente. Não é politicamente correto. Não está de acordo com as regras da sociedade. Mas no consultório psicológico, as pessoas fazem o striptease emocional. Você vê as coisas por outro ângulo. É bem diferente. Então o senhor acha que, se o senhor toma conhecimento de uma traição da sua esposa ou do seu amor, assim, existe o perdão. O perdão realmente existe em toda a acepção da palavra. Em toda a acepção da palavra existe, mas não em todas as pessoas, porque depende das crenças individuais. Você pode perdoar aquilo. Por que um ato vai estragar milhares de outros atos positivos? Imagina, se conviver... Mas muitas vezes nós podemos perdoar e não conciliar. Não dá para conciliar. Aí você não perdoou. Não dá para conviver. Você só dá a boca para fora que perdoou. Você só perdoou da boca para fora. E como vai saber que realmente perdoou de coração? Se o senhor já está nervosíssimo, o senhor já está... Passado o trauma da revelação, você aceita continuar com outra pessoa na boa. Agora, se você carregar aquilo como peso, vai afundar o casamento. Aí toma na cara. E você fez. E você fez. Isso aí é que está errado. Isso é que nem o cachorro com lata amarrada no rabo. Sai correndo, sai arrastando daquele passado. Mesma coisa. Passou, virou a página, vai em frente. Agora, ficar revolvendo o lixo não vai dar um bom cheiro, não. É, vai. Então, vocês perguntaram e eu fiz a pergunta. Agora, vocês assimilem aí da melhor maneira. Porque também as pessoas ficam uma arara que dizem que muitos casamentos vão por água abaixo. também, por causa do danado do telefone, que as pessoas estão juntas e as pessoas estão no telefone. Aí começa a dar aquele grilinho. Será que está falando com quem? Ou senão, eu quero saber sua senha. É porque eu quero ver. Eu quero tomar conhecimento. E aí? Isso daí é investigação do FBI ou casamento? Está investigando a pessoa. É prisioneira. Eu quero saber, não é? Não é uma invasão? Eu sei, mas é... Doutor, mas aí, pelo amor de Deus, se está ali do meu lado e está com o telefone, e é aqui, e vou para dentro do banheiro e levo o telefone, e saio para outra sala e levo o telefone, isso não é traição? Isso não é traição, isso é telefone. Isso é telefone. Se você ficar com possessividade, você vai perder pelo medo de perder. Porque ninguém suporta ser tão vigiado, tão controlado. Sabe? Quanto mais você aperta, mais escorre por entre os dedos. Não tem como controlar. Não há como controlar. Eu já vi coisas que você... Ah, então, também, eu acho o seguinte, sabe, quando... Se ele não gosta de mim, também não vou correr atrás, não. Ah, vai embora também. É uma boa solução. E um abraço. Uma boa solução. Mas não quer dizer que a pessoa que pulou a cerca não gosta de você. Não quer dizer de maneira nenhuma. Pode te adorar. O casamento vai muito bem, mas a pessoa tem necessidades sexuais diferentes. É, aí vai e nós sabemos que existe boi na tuba e como é que nós ficamos? Ou aceita ou não aceita. Mas não precisa ficar com raiva da pessoa. Ah, não precisa? Não. Ah, então vai embora. Perdoar é não sentir mais dor. Sabe? É aceitar sem sentir dor. Se você carrega aquele peso, não houve perdão. Olha, gente. Ele é que está falando. O telefone dele está aí, ó, na sua telinha. Liga para ele. Você está igual a mim, ó, birutinha? Liga para ele. Que ele é que está falando aí, ó. Eu estou tentando me adequar, mas está difícil. Mas, ó, ele disse que pode. Ele disse que é certo. Não, eu não disse que era certo. Não é certo? Não, é possível. É possível. Você atirou o corpo forte. Não, eu disse que não existe certo nem errado. Olha aí. Não tem certo nem errado. Quem é o juiz disso? Não tem certo nem errado, Celeste. Não. Ele é que está dizendo. O telefone dele está aí, ó. Me fala aí de um certo livro. Me fala aí, como eu falo em redes sociais. Me conta tudo, doutor. Para mim e para elas. Você me perdoa? Está perdoado. Está, ó. Ó, viu a cara? Está perdoado. Pronto. Então, pode atrair contato comigo no psicólogoainbinder, barra ebook, aí ganha um livro meu de graça. Olha, e ele ainda dá livro. Então, não perca. Entre em contato com ele. Psicólogoainbinder.com.br. Pronto, ainda vai ganhar um livro dele. Agora promete que volta. Prometo. Mesmo eu chupando o seu olho. Eu gosto muito, você é inteligente, a briga boa. Um beijo no seu coração. Bem, eu acredito que o que vocês pediram para me perguntar, eu perguntei, né? Mais alguma coisa? Procura. Ainda ganha um livro. Este é o doutor Luiz Aibinder. Pelo amor de Deus, né? É um verdadeiro espanto. Um minutinho, nós já voltamos. Oi Celeste, eu estou aqui em meu nome, em nome da família Diniz, para te desejar muita felicidade. Não é todo dia que a gente completa 35 anos de carreira, né? E uma carreira com dignidade, consolidada no amor que a gente vê nos teus olhos. Quero te desejar muito e muito mais sucesso, muitos outros 35 anos aí de sucesso para você. Tá bom? Deus te abençoe. Um abraço da família Diniz. Nova DFL, fabricando qualidade. A nossa nova DFL, fabricando qualidade, está presente em vários países. Investimento seguro, modal, banco modal, investimento seguro. Bem, eu quero dizer para você, você minha amiga, meu amigo, meu companheiro, se você vem ao Rio de Janeiro, a passeio ou a trabalho, novo hotel Praia de Botafogo. Requinte atendimento 5 estrelas por funcionários capacitados. Espaço para convenções e eventos. Visual deslumbrante. E ainda, um gostoso happy hour. Novo hotel Praia de Botafogo. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens. Igual a mim, que tinha tido muita dificuldade. Tem que levar em consideração que até 2008, nós selecionávamos 10, 15 alunos. E agora nós estamos selecionando 60, 50. Passaram pela associação Vencer, 620 alunos. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados. É o Brasil!